Ele não pode faltar na mesa dos maranhenses e ninguém sai de casa sem beliscar um pedaço. O pão francês é o item principal do café da manhã. É rotina já nossa, tradição, vem de muitos anos. Mas esse produto tão importante vai ficar até 5% mais caro. O aumento vai pesar no bolso do consumidor final. Eu já senti a diferença que eu compro todo dia e compro bastante. Com o aumento, quem vai sentir no bolso vai ser o consumidor que compra o pãozinho francês em grande quantidade. Outros fatores externos que influenciaram no reajuste foram o aumento do salário mínimo, do aluguel e a alta do dólar. Mesmo com todas as estratégias para tentar impedir que o aumento chegue ao consumidor, os comerciantes devem fazer o reajuste até julho. Se eu tenho um estoque maior, eu demoro um pouco mais a subir o preço. Se eu tenho um estoque pequeno, eu termino subindo logo em seguida, porque toda semana se compra trigo. Com as mudanças, só resta ao consumidor se acostumar à nova realidade, mesmo com tantas reclamações. É difícil a gente acompanhar esse aumento das despesas diárias. Obrigado. 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 Obrigado.